10 horas e 55 minutos, corre Vanessa, corre Vanessa vai, corre Vanessa, corre, corre Wallace também vai, ae, bom dia, 10 horas e 55 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade, e você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa, vamos começar logo a cozinha de entrega né diretor, vem cá agora premiado que ontem foi terça-feira, ontem teve portadora 3 elefantes, e olha quem foi que ganhou a maquiagem, vem cá comigo, olha como ela que já brinquei que só com ela para poder vir comigo nessa hora, tudo bom Kaila, tudo bom Kaila, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a dar papo para ninguém né Solení, fala no microfone, quem está em casa Solení, contigo? Te vendo agora, te assistindo? Ninguém, tá só tu aqui, só eu, e cadê tua mãe? Minha mãe mora lá em Quari, meus familiares moram tudo lá em Quari, todo mundo em Quari? Isso, teu marido? Tá no trabalho, então manda um beijo para ele mesmo no trabalho, eu vou mandar um beijo para os meus vizinhos que devem estar me assistindo, tá todo mundo ficando assistindo, vizinhos, e como é o nome dos vizinhos? A dona Francisca, dona Francisca, deve estar assistindo, e os outros vizinhos que estão assistindo, todos os vizinhos que estão assistindo a Solení, do bairro Cidade de Deus, não é isso? Isso, Cidade de Deus, um grande beijo, a Solení ganhou um super kit da importadora 3 elefantes, está aqui ó, toma a gente vai trocar, tu leva o kit e eu fico com a Kaila Não, não? Então me dá o kit de volta e eu te devo com a Kaila, brincadeira, tu pode levar os dois para casa, não tem problema não Obrigada viu, Solení, por ter vindo, toma lá, obrigada tá por ter vindo, tá? E continua assistindo o programa, tá bom? Tá, e a importadora 3 elefantes, pode pegar ela aqui A importadora 3 elefantes que tem 3 endereços, Manoa, Centro da Cidade e Vieral Vismol, para você comprar tudo que é de melhor de maquiagem Batons Latica, você tá vendo aí ó, tem base da Maybelline, tem Vult, tudo que você precisa para fazer uma super produção E claro, todas as meninas que trabalham lá nas importadoras 3 elefantes, sabem de maquiagem, conseguem te dar aquelas dicas de maquiagem Para você ficar super esperta e bem gatona Olha aí a super loja lá da importadora, olha a Jeane andando lá no fundo, tô te vendo hein Jeane E fora que tem uns kitzinhos também para você decorar a sua casa, tá vendo? Ah, esses cílios, show! Tudo isso importadora 3 elefantes em 3 endereços, tá? Vieralves, Centro da Cidade e Manoa 10 horas e 57 minutos, vamos para os destaques do nosso programa da comunidade? Gente, um dia depois da lei Maria da Penha, a gente traz um monte de notícias de violência contra a mulher Essencialmente contra menores Adolescente de 14 anos, grávida, está desaparecida E a família suspeita que o marido, que já agrediu várias vezes, pode ter sequestrado a moça Tudo isso um dia depois do aniversário da lei Maria da Penha Esse é o suspeito Esse é o suspeito, pode estar em cárcere privado, né? Esse é o suspeito, você tá conferindo aí as imagens A menina está desaparecida, ele também está desaparecido Samuel Braga da Costa Esse procurado aí já veio da Delegacia de Proteção à Mulher Que é a doutora Débora Mafra Está no encalço para tentar descobrir o paradeiro dele E consequentemente onde está também a menor de idade Então é destaque que a gente tá trazendo pra você que tá aí do outro lado E não acaba por aí não que a gente tem coisa pior hoje no programa, infelizmente Vamos trazer essa notícia aqui, ó Dois policiais civis são baleados durante confronto com suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas Na rodovia M352, que liga Manaus a Novo Airão Quatro pessoas foram presas e quase 90 quilos de entorpecentes foram apreendidos A rabeta que tava a droga acabou pegando fogo Você acompanha as imagens Eram mais ou menos 130 quilos de drogas Parte da droga pegou fogo, ainda bem, já foi incinerada E ainda teve a situação dos policiais que ficaram feridos Mas não correm perigo de morrer Graças a Deus, os mocinhos estão fora de perigo E ainda acabaram com saldo positivo Porque foram quatro presas, além de armamento e as entorpecentes É destaque que a gente vai trazer pra você Não acaba por aí não Olha a notícia Lembra que eu falei que tinha coisa pior no programa hoje? Infelizmente tem O empresário é preso em flagrante Com uma menina de 13 anos Em um motel no bairro Monte das Oliveiras Na zona norte de Manaus A tia da menina agenciava a garota E também foi presa Ela levava a menina dentro do carro Ficava no banheiro esperando Enquanto o adulto ficava molestando a criança Segundo informações da polícia É destaque que a gente vai trazer pra você Um outro caso que a gente também vai trazer hoje Não tá aí no espelho Mas eu já vou dizer porque o Valdir Adriano já me trouxe essa informação Foi um homem que foi linchado depois de ser flagranteado Com uma criança de 4 anos Não morreu Apesar de ter sido esfaqueado Desculpa Ivan Apesar de ter sido esfaqueado Ele apanhou Está internado lá no hospital E pronto-socorro Platão Araújo Foi esfaqueado E foi extremamente agredido É destaque que a gente vai trazer pra você Falei linchado Mas não é linchado Linchado é quando apanha e morre Ele apanhou só Não morreu 11 horas em ponto A gente vai trazer pra você ainda nesse programa Uma super receita saudável No Ed Sabor Natural Hoje tem agora premiado também Dois vale-almoços pra Ed Lá pro nosso restaurante de comida saudável E tem também receita de penne com molho shiitake Adoro É molho champignon Um champignon diferente que é chamado de shiitake Com cogumelo que é chamado de shiitake Então a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado Super fácil de fazer Você pode variar o molho Dicas de alimentação saudável também Com a nossa querida Ed Nelza Tudo isso e muito mais agora No programa da comunidade Que já começou A gente começa o programa da comunidade Trazendo a notícia pra você Do procurado Samuel O Samuel O Samuel é casado Era casado Com uma adolescente de 14 anos Ele a agredia E em decorrência dessas agressões A família conseguiu pegar esse adolescente Tirar da mão dele Só que no domingo Ela desapareceu E o Samuel desapareceu junto Agora a delegada da Delegacia de Proteção à Mulher A doutora Débora Mafra Procura por esse homem Porque a suspeita é que ele tenha raptado essa moça É destaque que a gente vai trazer pra você em 11 horas e 2 minutos Quem conta os detalhes Valdir Adriano Valdir Márcia No dia 26 de julho Uma adolescente de 14 anos Identificada como Emanuele Montenegro de Souza Procurou aqui policiais civis Da delegacia especializada em crimes contra a mulher Para registrar uma agressão que sofreu De seu companheiro Samuel Braga De 23 anos De acordo com o relato O depoimento dela A polícia Ela havia sofrido diversos Hematomas Ela ainda teve diversos hematomas pelo corpo Ela sofreu várias agressões do companheiro Que também a ameaçava de morte O caso foi registrado aqui Na especializada de crimes contra a mulher E desde então Ela já tinha uma medida protetiva Delegada E a partir daí Como é que foi a ação de vocês? Então Quando ela veio Ela registrou Pediu as medidas protetivas Que foram deferidas O oficial de justiça Foi por três vezes A casa do Samuel E ele fugiu Do oficial de justiça Para não assinar Essa ciência E no domingo Que nós soubemos Pela família Eles saíram A Emanuele ficou E quando eles retornaram A Emanuele não estava mais na casa É uma menina de 14 anos Que ela sofreu agressão do Samuel E inclusive está grávida Do Samuel E ela deixou todas as roupas O celular E a gente acha estranho isso Fomos também Desde esse dia que soubemos Começamos nossas investigações E fomos já atrás Samuel Que também está desaparecido Então nós pedimos Que a população Que saiba onde eles estejam Ou se ele quiser comparecer Na nossa delegacia E trazer a moça Para que a gente resolva esse caso Porque nós não podemos deixar impune Uma menina de 14 anos grávida Que apanhou E estava sendo ameaçada por ele Dessa maneira Desaparecida Trazendo transtornos A família E nós continuaremos Com a investigação Por isso que estamos pedindo ajuda Da população Que se vê Um dos dois Que nos avise Agora o que desperta a atenção Delegada É exatamente essa questão De ela ter desaparecido Deixando todos os pertences Na casa De familiares Ela já tinha saído De lá da casa Onde ela convivia Com esse rapaz Com esse rapaz No viver melhor 3 E estava agora Na casa de familiares E de lá que ela desapareceu Isso Isso nos deixou preocupado Porque realmente Se ela quisesse E ela levaria roupa O celular principalmente Menina nova Gosta muito do celular Mas mesmo assim Foi deixado tudo isso Na casa desse familiar É isso que nos preocupou demais Quem quiser entrar em contato Se tiver a informação dela Ou dele também Deve entrar em contato Com vocês Através de que número? 32-36-7012 Aqui na Delegacia da Mulher Do Parque 10 Pode vir aqui também Ao vivo Que às vezes a pessoa Tem medo de telefonar Ou pode também O disco 8-1 Dizendo ao paradeiro Desse casal Pois é Está aí A denúncia está feita Na verdade O caso ainda está Sendo investigado Aqui pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher É esperar aí Que essa jovem De 14 anos apareça Ou o suspeito Samuel Braga Que também Está sendo investigado Pela agressão Que cometeu Contra a companheira Eu volto com você Ao estúdio Márcia Obrigada Valdir Adriano Imagina a preocupação Da doutora Débora Mafra Porque a gente está aqui Especulando Tomara que ela esteja bem E tomara Sinceramente Que se tiver que estar com ele Que ela ainda esteja Naquele ciclo Que a gente Sempre contesta muito De tirar Da mulher Chegar o momento Que ela se dá um basta Mas a gente está aqui Ansiosamente Esperando por respostas Também Porque o nosso medo É que ela tenha sido agredida E que ela tenha sido morta Porque a gente Não se enganem Agredir uma vez Vai agredir sempre A não ser que ele Verdadeiramente Queira mudar E que verdadeiramente Queira buscar Um apoio psicológico Porque a raiva A irritação Quando ela chega Nesse momento Você começa a entender Que aquela pessoa Tem uma natureza agressiva Uma pessoa Que é pacífica E que é tranquila Jamais Vai perder o controle A ponto de agredir alguém Agora se aquela pessoa Faz parte da rotina dela A agressão Ele consequentemente Vai ter vários episódios Agressivos E por qualquer motivo Qualquer motivo Então a gente está mostrando Reiteradamente a foto dele Para que você Se souber o paradeiro dele Se souber o paradeiro dela também Que por favor Dê informações Da delegacia Ligue para o 181 Sem se identificar Mas que diga Porque aquela história Que a gente sempre diz Minha mãe sempre diz isso Eu sempre falo aqui Quando a gente trata De criança, idoso E mulheres Que estão sofrendo Agressão física O que não presta É dar conta de todo mundo A sociedade toda Precisa fiscalizar Esse tipo de ação A gente não pode Simplesmente achar Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Isso é errado Mete sim Se for uma briga Com agressão física Com a possibilidade Do cara matar a mulher Tem que meter a colher O garfo Os talheres todos Chamar a polícia E resolver o problema Porque o que a gente não pode É matar alguém Do nosso lado E a gente Ah, eu não ia me meter Porque era briga de marido e mulher Pelo amor de Deus 11 horas e 7 minutos Um dia depois De aniversário Da lei Maria da Penha Ontem nós trouxemos aqui A doutora Elza Vitória Lá do Tribunal de Justiça Do Amazonas Que trata Desse trabalho Com as mulheres A gente hoje Está recebendo aqui Nos nossos estúdios A única Deputada estadual Da nossa Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas A deputada Alessandra Campello Que faz parte Da comissão da mulher Na Assembleia Legislativa E a gente estava aqui Conversando Nos bastidores Sobre essa dificuldade Que ela ainda enfrenta Diante dessa Desse mar De 24 deputados E uma só Que é a senhora Ser a deputada Estadual Única Mulher E que número triste Esse, né deputada Um bom dia para a senhora Bom dia Bom dia A todos que nos assistem Realmente é lamentável Num estado Onde mais da metade Da população É de mulheres A gente ter apenas Uma parlamentar Entre 24 deputados Lá são 23 homens Apenas eu de mulher Isso dificulta muita coisa Não é apenas o fato De ter ou não Mulher lá dentro É que por exemplo Políticas públicas Para as mulheres São discutidas na Assembleia E a gente tem dificuldade Muitas vezes De aprovar projetos de leis Que beneficiam as mulheres Não tornando as mulheres Melhores que os homens Mas dando condições De igualdade Então a gente tem dificuldade De aprovar alguns projetos Exatamente por ter poucas mulheres No poder legislativo Olha, agora são 11 horas e 8 minutos Você que está aí 8 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade A gente A gente traz para você Um número Que é o número Da violência contra a mulher No Amazonas A gente trouxe esse número Ontem Vou reiterar hoje Que é de janeiro A janeiro de 2017 A janeiro deste ano Cerca de 40 mil 927 mulheres Acabaram sendo agredidas Pelos homens Olha só A gente está trazendo aí Os números de ontem Só que esses números Só que esses números aí Refletem o ano inteiro De 2017 Isso aqui É de medida protetiva É só de deferimento De medida protetiva Além desse número Que a gente tem De 3.018 pessoas Que foram submetidas A medida protetiva De janeiro a dezembro Em 2018 Só até julho São 2.602 medidas protetivas Concedidas E desse número todo Nós trazemos 40 mil 927 Notificações De violência Contra a mulher Que número é esse? E eu lhe digo Esse é um comportamento social Ontem nós trouxemos Uma juíza aqui Que disse que Talvez seja já A coragem da mulher Em denunciar Em sair daquele ciclo De violência Ou a senhora Acha de acordo Com o seu Com o que a senhora Tem visto aí Nas ruas E andando A violência aumentou Ou a coragem Das mulheres Que aumentou? Olha, eu acho que Aconteceram as duas coisas A coragem das mulheres Aumentou Mas a violência Também aumentou Esse ciclo de violência Todo que a gente tem No estado Em relação a mulher Também aumentou E tem uma questão Esse número Poderia ser muito maior Nós só temos No Amazonas Uma delegacia Da mulher Uma população De mais de 4 milhões De pessoas Ou seja Mais de 2 milhões De mulheres Nós temos Uma delegacia Da mulher No Parque 10 E um anexo Na Cidade de Deus Uma delegacia Muito pequena Que é um anexo De uma outra delegacia E no interior Inteiro Nós não temos Delegacias da mulher Nós não temos Sequer mulheres Policiais Em número suficiente Para atender Nas delegacias Então no interior Quando a mulher É vítima de um estupro De um assédio De violência Ela chega numa delegacia E ela tem que ser Atendida por homens O que é um constrangimento Ainda maior Falar certas coisas Na delegacia Então a gente não tem Delegacias da mulher No interior A gente não tem Atendimento Para as mulheres No interior Para você ter ideia O estado aqui Tem um programa Muito bacana Que é o Ronda Maria Maria da Penha Que é uma viatura Que é uma viatura Quanto esse anexo As suas delegadas Elas fazem um trabalho Elas fazem um trabalho Maravilhoso Embora tenham pouca estrutura Elas têm dificuldade Para ter viaturas Para ter equipes Para atender A quantidade de inquéritos Enfim De procedimentos TCOs que elas abrem Mas são mulheres Muito dedicadas E eu acho que isso É uma marca Assim da mulher Onde ela está Ela abraça a causa E se dedica Mas infelizmente Não há condições suficientes Para atender as mulheres A gente precisaria De muito mais delegacias Em Manaus E precisaria Que no interior Pelo menos nos municípios Maiores a gente Tivesse delegacia da mulher Você imagina Que nas cidades Grandes do interior Como Itacoatiara Manacapuru Parintins A mulher sofre Algum tipo de estupro Ela não tem sequer Como ser examinada Ela não tem como Ter o atendimento necessário Não há peritos Não há condição Nenhuma de atendimento E a mulher acaba Voltando para o ciclo De violência Porque ela diz Bem, eu vou na delegacia Vou denunciar E não vai acontecer nada O meu marido O namorado O companheiro Vai continuar aqui Não vai sofrer Nenhuma consequência Então ela deixa De ir muitas vezes Por conta disso E ela acaba Pensando Será que eu vou Porque ele vai ficar Mais brabo Ele vai brigar Mais ainda comigo Ele vai me agredir Eu estava conversando Antes da gente entrar no ar Eu estava conversando Com a deputada E eu ia dizer Uma coisa Que eu vou falar agora A gente infelizmente Foi criado numa sociedade Com aquela figura Do príncipe encantado E aí as mulheres Acham que se elas Não encontrarem O parceiro ideal Na vida Serão mulheres infelizes Acaba com isso A gente precisa Antes de mais nada Se bastar Se empoderar Que é uma palavra Que está na moda Mas reflete exatamente O que a gente precisa fazer Ser autossuficiente Nós precisamos nos amar E esse amor Tem que ser tão grande Que dê para qualquer Circunstância E situação Sem precisar De um parceiro Porque infelizmente Isso não é garantia Por isso as políticas públicas Para as mulheres São tão importantes Por exemplo Você não tem creches Suficientes nos municípios Tampouco em Manaus Se você não tem creche Quem é que para de estudar E trabalhar Para cuidar do filho Nunca é o homem É sempre a mulher A mulher fica Numa dependência econômica O que muitas vezes Faz ela voltar Também para o agressor Por conta da dependência econômica Para cuidar dos filhos Para criar os filhos E mesmo para se sustentar Então além da dependência econômica Além da dependência emocional Tem a dependência econômica E tem uma coisa Que eu por exemplo Apresentei na assembleia Um projeto de lei Para que a gente tenha Políticas públicas Voltadas Para o aperfeiçoamento Profissional das mulheres Isso é importantíssimo Porque esse empoderamento Vem também dessa independência financeira Hoje nós somos mulheres A maioria das pessoas Que se formam Em faculdades Que concluem o curso superior E que saem também Dos cursos de pós-graduação São mulheres No entanto A gente ainda recebe Muito menos No mercado de trabalho E a mulher quase sempre É preterida Porque ela é engravida Porque ela tem direito A licença maternidade Como se isso não fosse algo natural Da sociedade Até porque homens e mulheres Nascem de mulheres E como é que um homem Ia estar no mundo Se não fosse uma mulher Parindo ele Que tipo de atendimento A comissão da mulher Na assembleia legislativa Oferece em relação As mulheres vítimas De violência Lá na assembleia legislativa A gente faz o acompanhamento De vários casos Que chegam ao nosso conhecimento A gente atende as mulheres Vítimas de violência Mulheres que tem filhos E precisam se separar Muitas vezes Dessas pessoas violentas A gente tem um trabalho Muito em conjunto Com a defensoria pública E com o ministério público Que tem várias especializadas Para atendimento A mulher vítima de violência E junto também ao TJ Então a gente faz o acompanhamento A gente atende também Psicologicamente Essas mulheres A gente tem assistentes sociais E a gente dá todo o encaminhamento E acompanha nos órgãos públicos No caso no Poder Judiciário Em especial Familiares também De mulheres Que foram assassinadas Por seus companheiros Muitas mulheres vítimas De feminicídio Amanhã mesmo Nós vamos ter uma sessão especial Para lembrar vários desses casos E é algo assim Que está fora do controle A gente precisa também Que o Poder Judiciário E que a nossa Polícia Judiciária Coloque os dados de feminicídio Hoje nos dados Da Secretaria de Segurança Pública Sai como homicídio de mulheres E na verdade O feminicídio Ele é uma qualificadora Vira um homicídio Um homicídio qualificado Por feminicídio E a gente precisa Que esses dados Saiam como feminicídio Para a gente entender O que está acontecendo Criar estatística E criar políticas públicas De segurança Exatamente para combater E assim São coisas horríveis Semana passada Foi assassinada uma moça Aqui em Manaus Que estava numa festa A maioria das pessoas Viu isso na imprensa Nesse fim de semana Agora Um homem Atiou fogo Na mulher Na companheira E já é talvez O terceiro ou quarto caso De mulher Em um ano Em um ano Em um ano Em que o homem Toca fogo na mulher Então assim Os homens entendem Que a mulher É ser o objeto E não um ser humano Se ela quiser sair da relação Ele não aceita E ele se sente no direito De matá-la Por ciúme Por possessividade Se eu não tenho Ninguém mais vai ter Como se ele Que tivesse dado a vida Quando na verdade A mulher é dela mesmo Cada ser humano É um ser humano Independente do sexo Então o feminismo E a luta pelos direitos Das mulheres Não é nada mais Do que uma luta Pelo direito humano Da mulher O direito dela Ser uma pessoa Que tem o direito De trabalhar Individualizada Com seus direitos Exatamente Com todos os seus direitos Garantidos Então a gente tem que tirar Esse estigma De que a mulher Nasceu para ser Propriedade de um homem Aquela dona de casa Ali que é propriedade dele Que ele tem Para o resto da vida Fazendo ele O que quiser fazer Deputada estadual Alessandra Campello Muito obrigada Eu tinha mais uma pergunta Para fazer rapidinho Para a gente encerrar Como é que é Colocar a voz feminina Dentro da Assembleia Legislativa Do Estado Tem dificuldade Como é que os meninos Se comportam Não é muito fácil Eles tem muito Aquela mania de dizer Ah é a nossa rainha Do parlamento A nossa princesa Do parlamento Que de uma forma Até é machista Porque quando a gente Fala de forma mais Vigorosa Muitas vezes A retaliação vem Porque quando um homem Fala alto Ele é um homem Falando alto Quando uma mulher Fala alto Ela é histérica Ela é escandalosa Então tem esse tipo De machismo também Quando você vai defender E eu defendo Com muita veemência Principalmente os direitos Das mulheres Das pessoas que mais precisam E muitas vezes E muitas vezes Isso não é entendido Porque eles querem Aquela mulher Calma Ali só aquela figura Da deputada quietinha Mulherzinha E não é isso Nós somos mulheres Lutadoras Guerreiras Como a maioria Absoluta das amazonenses É esse espírito É esse espírito que eu levo Para a Assembleia Para enfrentar todo dia Esse mundo machista Esse mundo onde apenas Os homens querem mandar Porque nós mulheres Temos direitos Temos capacidade E é isso que é importante Que cada mulher saiba Que dentro de si Ela é um ser humano Como qualquer um outro Homem ou mulher E ela tem o direito De lutar E garantir Tudo o que ela Sonha Deseja Almeja Exatamente Tudo Obrigada deputada Por ter vindo Eu é que agradeço E um grande abraço Para todas as mulheres Que estão nos assistindo Se você for vítima de violência Não se cale Se a sua vizinha Sua amiga For vítima de violência Não se cale A lei Maria da Penha Está aí para isso Diz que 180 Diz que 181 E denuncie Muito obrigada deputada Você que tem do outro lado São 11 horas e 18 minutos A gente vai para um rápido intervalo A gente vai trazer Ainda nessa edição Do nosso programa Da comunidade Um empresário De 37 anos Que foi preso Em flagrante Com uma menina De 13 13 anos Sabe quem mais Foi preso com ele? A tia da garota Que agenciava a menina É destaque Que a gente vai trazer Daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não Diz que foi preso com ele? O que a gente vai trazer Que a gente vai trazer Então E aí A gente vai ter